salve família estou aqui começando mais um vídeo para vocês e esse vídeo é de extrema importância para vocês fique ligado até o final vai ser rapidinho mas fique ligado é porque eu fui desafiado a abrir uma garrafa sem tocar nela só que é um pouco difícil sair viu mas eu vou tentar abrir isso aí então se você está curioso para ver como eu vou fazer esse grande feito compartilhe esse vídeo com sua família seus irmãos seus primos suas primas todos que você puder para ver eu abrir nessa garrafa sem tocar nela então para isso eu quero uma meta de 60 inscritos nesse canal quando eu atingir essa meta de 60 inscritos nesse canal eu solto o vídeo para vocês verem eu abrindo uma garrafa sem tocar casal é eu consigo 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 então vamos para lá eu vou mandar um salve aí para Gabriel Fabrício e Eduardo valeu e você que mandou o desafio Gabriel se você quer ver então corra atrás dos inscritos aí parceiro que é para você ver eu abrindo e eu vou conseguir viu valeu foi